O que vocês podem ver pessoal, o problema da seca é um problema crônico aqui no semiare do nordestino onde eu moro, eu gostaria de estar morando em outra região brasileira, mesmo assim eu sinto orgulho daqui, foi aqui que eu fiquei raiz, mas aqui o que diz, a seca vai durar até o ano de 2015, causa muita preocupação. Aqui onde eu moro no nordeste, no semiare do nordestino, eu já fico com pavor só de saber que eu estou no primeiro semestre, mas a partir do mês de agosto já vai ter um caô insuportável por aqui. Resolver o problema da seca, da falta de fulvas, que é um problema crônico, já tem sido muito mais usado por políticos para se criar uma indústria da seca aqui no nordeste, mas inicialmente vamos falar da questão da falta de fulvas. Resolver esse problema, que é algo que às vezes eu cobro bastante aqui, inclusive aos nossos deputados, tanto nas assembleias legislativas dos estados nordestinos, como lá em Brasília, para que haja políticas públicas com o intuito de resolver o problema da seca e resolver de que maneira. Meios de se coletar a água da chuva? Não, pessoal. Depender de chuva é depender de um fenômeno natural. Planejamento, iniciativa, passa por criatividade para se resolver o problema da seca que atinge o semiárido nordestino. Nesse ano de 2012 foi muito ruim. Disseram que foi a pior dos últimos 30 anos. Só que agora, em 2013, a coisa não está muito diferente do que estava a seca que é uma das piores dos últimos 60 anos dificulta a criação de gado e atinge 1.200 municípios, deixando todos em situação de emergência. E a coisa não vai demorar, não vai diminuir. Só na Paraíba morreram 360 mil cabeças de gado. Vocês sabem o que é isso? E a estratégia do governo tem sido algumas ações que não têm dado muito resultado. Uma delas é a transposição das árvores do Rio São Francisco. E ainda divide opiniões, eu ainda não tenho opinião totalmente formada. alguns técnicos criticam, outros elogiam, mas até hoje, desde que ela começou a ser planejada até agora, ela está muito devagar. Sempre se fala em atrasos, apesar do investimento de mais de 4 bilhões de reais dessa obra de transposição que tem causado muita polêmica, muita reclamação de ambientalistas, eu pessoalmente vejo reclamações técnicas dos dois lados e ainda não acho que seja uma boa atitude. Uma professora lá do estado de São Paulo, vou deixar o link da reportagem aqui, ela disse que ela não é só a transposição de água não é o suficiente se não for acompanhada por uma ampla reforma agrária porque o semiárido nordestino, o nordeste por inteiro é uma das regiões de maior concentração fundiária do Brasil. Ou seja, a transposição dessas águas corre risco de beneficiar uma minoria de latifundiários de donos de grandes propriedades de terra ao invés de beneficiar o povo em geral. Tem dia que não vai chegar nem a 0,3% do número de beneficiários. Além de ser um plano que está muito devagar. Eu vou deixar o link da reportagem aqui. Só que mesmo assim a seca continua sendo um problema crônico. É interessante que o que essa professora está dizendo aqui não seja não se configure como real. Aliás, eu também deixei um vídeo sobre a seca aqui. De umas reportagens que eu vi dizendo que a seca em 2013 poderá ser igual a 2012. Quando disseram que foi a pior nos últimos 30 anos. Infelizmente, continua a acontecer. Mas, mesmo assim, eu acho interessante que haja um plano estratégico. Mas, por vias das dúvidas, em meio a tanta polêmica a respeito dessa concentração fundiária, esperamos que o governo realmente cuide de levar água, levar o maior número de pequenos proprietários de terras a comunidades, a cidades, como lá na região do Araripe, Pernambuco, Ceará, onde muitas pessoas compram água, é necessário comprar água. Existe uma parte do Nordeste brasileiro que é atingida pelas bacias dos rios, de vários rios, onde é possível construir um poço artesiano. mas em algumas regiões tipo Sertão da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, em várias áreas, se você cavar um poço, o poço tem que ser muito fundo para poder encontrar água e a água vem salobra, suja, muito salgada, parecendo a água do mar. mas eu gostaria de falar exatamente de água do mar a respeito de ter uma iniciativa. O que eu vim dizer aqui, talvez eu esteja errado, talvez eu possa achar, muita gente pode achar que eu estou errado, mas temos que ser ambiciosos em uma estratégia de combate à seca no interior do Nordeste porque todo ano tem seca, todo ano eu sei que a partir de agosto vai ter um tempo seco de baixa umidade onde muita gente vai até morrer em razão dessa falta de água não só aí não só da falta de água em si mas como eu disse do clima do ar seco que a gente vai ter que respirar aí para ser um pouco bem mais ambicioso eu vou falar de algo que eu imaginei mas talvez seja melhor e mais abrangente porque transposição das águas de um rio que é transposição da água do mar isso mesmo o governo deveria dar um jeito de fazer a transposição da maior fonte de água que existe que é o mar e trazer a água do mar aqui para o semiárido nordestino através de usinas de desalinização retirada da água do mar como eu acredito que é feito lá nos países árabes como eu acredito que é feito nessas ilhas oceânicas onde não existem rios nessas áreas onde tem muito tem muito mar mas não tem rio com água doce então seria interessante já existe vários projetos de desalinização em vários locais até mesmo aqui no Brasil o consumo de água doce no mundo cresce ao ritmo superior ao crescimento da população restando uma das saídas a produção de água doce retirando do mar ou das águas salubras dos açudes e poços como eu falei tem muita água salubra em algumas regiões tipo a região lá do Araripe aqui onde eu moro é possível você construir que é o semiárido Piauiense muito próximo da bacia do rio Parnaíba é muito mais fácil você cavar um poço aqui um poço artesiano e encontrar água potável água que dê para ser consumida mas à medida que você se aproxima lá da região do Araripe fica mais difícil você encontrar uma água melhor os oceanos está a principal solução para o atendimento das futuras demandas de água doce já que são possuidores de 95,5% da água existente no ovo terrestre porque como eu disse não adianta eu sei que uma chuva é bem melhor para a gente para o clima ficar seco eu não estou dizendo que a transposição da água do rio ou do mar vai melhorar essa condição de secura aqui de ar seco que a gente tem a partir do mês de agosto até janeiro mas vai poder trazer mais água para abastecer essas regiões onde não tem onde aqui no nordeste a gente depende muito de plantação de água para os animais nesse período de seca quem vende ração aumenta o preço da ração três vezes em período seco é necessário fazer de tudo para comprar num período chuvoso é preciso aguar e alimentar os animais aqui a gente depende muito da agricultura aqui a gente não tem no semiárido nordestino nós não temos tantas indústrias dependendo da agricultura sim portanto eu acho que o governo deveria pensar nessa minha solução os governantes os deputados transportarem a disposição da água do mar aqui para o semiárido se alguém achar que eu estou errado que me corrija se alguém achar que é complicado agora eu acho possível sim porque a gente temos que tomar medidas que seja para isso não adianta esperar pela chuva porque não dá para induzir chuva precisamos de fazer de uma medida que seja estratégica para acabar com a seca e essa é a medida muito obrigado a todos que assistiram até o próximo vídeo do março do março do março do março